Primeiras denúncias, mas isso vem acontecendo ao longo dos dias, ao longo da semana, toda semana sendo fechada com um número diferente. Já estamos com algo em torno de 38 vítimas, mas esse número ou essa possibilidade pode aumentar, ultrapassando até 50 vítimas, né doutor, diante desse caso que tomou uma proporção muito grande. Sim, a gente tem hoje efetivamente 33 vítimas ouvidas, mas outras também foram identificadas, mas não necessariamente foram ouvidas, enfim, por receio, por algum tipo de medo. Então a gente tem um universo de 38 vítimas, mas 33 efetivamente que a gente colheu o depoimento aqui na delegacia. Claro, pode existir em outras vítimas aí, em torno de 40, 50, é um universo que é factível, mas a gente não pode, de forma precisa, segurar que elas existem. Mas é possível, sim, que exista esse número aí. E o que o senhor percebeu nos depoimentos dessas mulheres é uma ligação sobre o modo de agir desse médico? Sim, sim, ele tinha uma forma de operação muito semelhante, gente, são 33 pessoas que foram ouvidas. Então toda essa consistência aí nos dá indícios de que possivelmente esses crimes existiram. São as mais diversas sequelas que o senhor pode perceber e traumas a essas mulheres? É, sim, isso pertence mais ao campo da psicologia, da medicina legal, a gente aqui é puro fato criminoso, mas certamente pela nossa experiência pode ser sim que existam esses traumas, essas consequências aí, a rotina, a psíquica das vítimas. E o depoimento do médico está marcado já para ser tomado? Não, o cenário atual, a gente está na fase de instrução através das oitivas das vítimas, a gente espera ouvir mais vítimas nos próximos dias. A partir disso, a gente então agendar o interrogatório dele. Eu acredito que na próxima semana a gente já tenha um cenário mais definido e assim poder marcar o interrogatório da pessoa que está sendo investigada. Acredita-se que o senhor deve pedir pela prorrogação da prisão dele, que era de 30 dias? É, a gente vai depender das próximas diligências, a gente conclui, a gente espera, a Polícia Civil espera concluir a investigação no prazo de 30 dias, né? Mas se eventualmente outras diligências demandarem a prorrogação, a gente vai avaliar o caso e representar junto ao Poder Judiciário pela prorrogação da prisão temporária do investigado. Doutor, mesmo diante do receio de outras possíveis vítimas, é importante a denúncia dela, né? É, sim, através de três vítimas iniciais, né, que compareceram aqui à delegacia, a gente deu início a essa investigação e chegou aí o número de 33 vítimas. Então, se você, porventura, por vítima, eu acho que a vítima tem aquela luta por justiça, né, quer que o autor do suposto crime seja investigado, seja denunciado, condenado, evitando-se a impunidade. Então, se porventura existirem mais vítimas, a gente pede para elas que procurem a delegacia aqui da mulher, que tem um quadro extremamente capacitado para acolher essas vítimas, ou mesmo procurar a rede de proteção aqui. Maringá possui uma extensa rede de proteção aqui, a violência contra a mulher. Então, se elas decidirem procurar inicialmente essa rede para depois serem encaminhadas, elas vão ser inicialmente acolhidas aqui na delegacia e depois seriamente ouvidas para que a gente possa apurar esse fato da maior profundidade e extensão possível. Obrigado, doutor, pelas informações, pela entrevista. O doutor que, no dia corrido dele de delegado, agenda apertada, conseguiu nos atender e trazer essa atualização importante ao público maringaense, né, que tem acompanhado de perto cada desenrolar dessa história, dessa investigação envolvendo o médico maringaense. Assunto, inclusive, tomou proporção nacional e é conhecido em todo o Brasil. O doutor está com você aí, que queria ver se eu poderia fazer pergunta para ele, J. Júnior. Vê se o doutor está aí, se ele pode me atender. Você coloca no vivo a voz. Deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou salsicha. Espera aí, tira do Bluetooth aí. É rapidinho. Ele está com o fone no Bluetooth. Só um minuto. Só para eu tentar falar com o doutor. Primeiro, agradecer. Esse aqui é o novo delegado da Delegacia da Mulher de Maringá. Vamos lá. O delegado que estava atuando aqui foi o delegado que, infelizmente, a gente perdeu naquele incidente que aconteceu lá em Foz do Iguaçu. Está ao vivo com a gente no estúdio. Salsicha, só dá um alôzinho aqui para mim, para mim ver se o retorno está... Está ok aí o retorno meu? Está ok. Ok? Era o boquinho. Chegou aí? Você ouve o salsicha aí? Isso. Coloca no vivo a voz aí, Marré. Eu já faço a pergunta, o doutor já consegue ouvir ali. Porque o importante de tudo... Agora sim, agora sim. O importante... Salsicha ao vivo no estúdio, doutor. Doutor, primeiro, obrigado de nos atender. Eu queria saber do senhor, porque tem muitas mulheres que podem estar nos assistindo agora que podem ter sido vítimas do médico, entendeu? E ainda não teve a coragem e a vontade de denunciar ainda. Para que essas mulheres tenham essa força nesse momento de fazer a denúncia, qual que é a orientação do senhor? Doutor, já que ouviu 33 mulheres, tem 38 que já registraram B.O. E o que você pode, o senhor, falar para essas mulheres que podem ter sido vítimas desse médico e elas podem estar nos assistindo agora? Diga lá, doutor. Como eu ressaltei, toda vítima que procurar a unidade vai ser ouvida, vai ser o depoimento, vai ser avaliado. Como eu ressaltei bem antes, toda mulher, eu acho que quer lutar por justiça, né? Acredita que toda mulher que passou por essa situação de suposto abuso sexual quer ver o autor do seu crime investigado, denunciado e eventualmente condenado para a gente evitar uma impunidade. Então, é importante que elas se encorajem sobre aquela ideia de sororidade, né? Uma reforçando o relato da outra, dando força, né? Impulsionando para que elas procurem aqui a unidade. Então, se você for vítima, procura aqui a unidade que você vai bem acolhido e seu depoimento vai ser de extrema importância aqui para a nossa investigação. Inclusive, a gente vive aí numa cultura de machismo, né? De desacreditar, não dar validade à palavra da mulher, mas aqui na unidade, sim, todo depoimento vai ser considerado. Tanto é que 33 pessoas aqui já foram ouvidas e os elementos são bem consistentes. Então, você, mulher que foi vítima, procure-se em unidade, porque é de extrema importância para que a gente possa aprofundar a investigação. Depoimento das vítimas. Qual foi o crime que o médico cometeu? A gente fala de abuso, mas dentro da lei, dentro do que você ouviu, as mulheres, tem isso ali, porque tem muitos crimes diferentes. Tem abuso, tem atos obscenos, chega até o estupro. O que o senhor conseguiu já de reunir de provas contra esse doutor aí nos depoimentos? Esse abuso sexual é um termo genérico, né? É que pressupõe o comportamento unilateral de uma pessoa sem consentimento da outra. Mas, no campo criminal, a gente está investigando aqui a suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável, importunação sexual e violação sexual mediante fraude. Estupro de vulnerável tem uma pena de 9 a 15 anos de reclusão. A importunação sexual tem uma pena de 1 a 5 anos de reclusão. E a violação sexual mediante fraude tem a pena de 2 a 6 anos de reclusão. Então, em tese, esse é o universo de crimes que estão sendo apurados aqui na nossa unidade. O médico, quando o advogado dele falou, doutor, ele falou assim que o cliente dele ia se defender. Mas, naquele primeiro momento, eram 3 mulheres que estavam denunciando ele. Se defender já de 3 denúncias graves dessas, já é difícil. Agora, 38 mulheres. Eu acho que a situação do médico aí está se complicando a cada dia, hein, doutor? É, aqui na investigação, nessa fase da persecução penal, a gente trabalha com juízo de probabilidade, né? A função da Polícia Civil é que o letar indícios de autoria e materialidade para que o Ministério Público possa ingressar em juízo com a devida justa causa. Lá na frente, instaurando-se o processo, ele vai ter direito ao devido processo legal, né? É, oportunizando isso aí, a ampla defesa e o contraditório. E, eventualmente, rebater essas alegações, toda essa instrução que está sendo coletada aqui na investigação. Então, a gente não pode antecipar qualquer tipo de culpa, né? Aqui a gente está tratando com o juiz de probabilidade de, possivelmente, esses crimes foram cometidos. Mas, só ao final de uma sentença com condenação transitada de julgado, a gente pode efetivamente afirmar que ele praticou ou não esses crimes. Deixa eu fazer uma última pergunta para o senhor. Pela experiência do senhor, pelo que o senhor já colocou no papel que as mulheres contaram e tem mais mulheres para ser ouvido. O senhor acredita que ele consegue a liberdade, já que o advogado dele está querendo que ele responda em liberdade? Ou você acha que ele vai ficar preso até a justiça decidir? A decisão de ele ficar preso não compete ao Poder Judiciário, né? A gente vai avaliar, após construir esse universo de elementos probatórios aí, oitiva de vítimas, juntadas de provas materiais. A partir também do oitiva dele, a gente vai ouvir ele para ver o que ele tem a dizer à polícia civil. Mas a questão da prisão compete ao juiz. A gente, entendendo por bem que os requisitos da prisão preventiva estão presentes, quando oferecem algum tipo de risco à ordem pública, aplicação da lei penal, a instrução do processo, a gente vai representar pela prisão preventiva dele. Eu não posso antecipar qualquer conclusão da Polícia Civil, a gente vai esperar oitiva de todas as vítimas, o retorno dos elementos probatórios advindos aí dos materiais que foram arrecadados na busca e apreensão na residência dele, no consultório. A gente aprendeu celulares, computadores. Então a gente vai primeiro instruir a investigação para depois avaliar a questão da representação da prisão preventiva. E o juiz vai analisar se presentes os requisitos, que ele, durante o processo, permaneça preso. Muito obrigado do senhor ter atendido a nossa equipe. E as mulheres podem, se acharem que foram vítimas, procurar a delegacia. Eu vi o doutor lá na televisão, no programa Salsicha. Eu vim aqui porque ele me convenceu que eu tenho que denunciar também. É só comparecer que a delegacia da mulher está à disposição. É ali no Jardim Novo Horizonte.